Olá, meus amigos, tudo bem? Tranquilo? Olha, desejo um bom dia para você, que tudo possa correr bem neste dia e que você possa ser muito feliz na companhia de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Olha, vai ser um dia cheio de bênçãos. E olha, não esqueçam, nós temos aí um curso bíblico, vários cursos bíblicos. Tem curiosidades sobre as Escrituras Sagradas? Entre no link aqui na descrição, vários cursos, um deles você vai gostar. E o nosso assunto de hoje, ele se encontra em São Mateus, capítulo 11, versículo 28. Olha só que coisa bonita. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Quando você for sair da sua casa, não se esqueça de fazer uma oração. E se você se esqueceu, você pode fazer essa oração aonde você estiver, conectando sua mente com Deus. E tudo que você quiser falar com Deus, seja bem específico. Por exemplo, se você estiver doente e quiser pedir para Deus saúde, você especifica para Deus o seu problema. Por exemplo, Senhor Deus, estou com uma forte dor de cabeça, tá? Nesse lado esquerdo, tá? Essa dor está sendo frequente, eu não estou sabendo o que fazer. Dá os meios para que eu possa me curar. Esse é um exemplo. E os outros problemas que você tiver, seja bem específico para Deus. Ele já sabe de tudo, mas quanto mais você especificar, mais Deus entende que você realmente quer receber aquela bênção que você está procurando. Então, olha, seja específico com Deus, seja detalhista em tudo que você conversar com Ele, tá? E você vai ver que vai mudar muito o seu relacionamento entre você e Deus, tá? E quando isso muda para melhor, quem ganha é você, tá bom? Experimente, faça isso e tenha um bom dia, meu amigo e minha amiga que está nos ouvindo. Grande abraço!